Tchete, e nós macuamos, DJ Calisboi, não tem como falar que esse mamu não foi Toma, ah não, Cavalo perdeu o pé, mas velho depois de beber tá correndo Tá falando que o Cavalo tá fazendo tem-tem, e outro disse Cavalo morreu É porque tentou seguir o batibê, e nós viemos mostrar a todo mundo Que também podemos e vocês vão saber, Cavalo ficou mudo Cavalo ficou mudo, Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Calisboi DJ, suculenta Ora tá sabalá, tá sabalá, tá sabalá, sabalita A veces que tu morra acredita Quando o mundo me disse que quero cantar comigo, eu não tava acredita Brigadeiro não tava acredita E na festa vou dar beletoque, mas o Cavalo nunca vai voltar Cavalo ficou mudo, Cavalo ficou mudo Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Mas esse Cavalo é de quem? Ateja não quer mais falar Cavalo solta vos olhados Fala Cavalo, fala Cavalo, fala Cavalo Fala, fala Cavalo, fala Cavalo, fala Cavalo Fala Ah não, Cavalo perdeu um pé Ele depois de beber tá correndo Tá falando que o Cavalo tá fazendo tem tem Outro disse Cavalo morreu É o frik que tentou seguir o badi bem Nós viemos mostrar a todo mundo que também podemos E vocês vão saber Cavalo ficou mudo, Cavalo ficou mudo Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou Cavalo ficou, Cavalo ficou A besta é que tu work Que a sua tu work Brigadeiro M, DJ Calismoi Não tem como falar com o Cavalo, não foi Mo Van Dey Produções Amém, DJ Calismoi